O Domínio e o Poder Pertencem a Jesus Os louvores em Sião Sejam dados ao rei O seu trono está no céu Os seus pés aqui na terra E o Pai o coromou Rei de Israel E o Pai o coromou E o Pai o coromou E o Pai o coromou Rei de Israel E o Pai o coromou E o Pai o coromou E o Pai o coromou Rei de Israel O Domínio e o Poder Pertencem a Jesus Os louvores em Sião Sejam dados ao rei O seu trono está no céu Os seus pés aqui na terra E o Pai o coromou Rei de Israel E o Pai o coromou E o Pai o coromou E o Pai o coromou Rei de Israel Vem o pai, o coroam Vem o pai, o coroam Vem o pai, o coroam Vem De Joel Vem o pai, o coroam E o pai, o coroam E o pai, o coroam Vem de Joel Mas vem o pai, o coroam E o pai, o coroam Vem De Joel E o pai, o coroam 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 E o pai, o coroam